Você sabe o que é um DEIA, desfibrilador externo automático? Como e quando utilizar? Olá, eu sou o Dr. Pedro Dutini, cardiologista e arritmologista, e vou citar mais uma vez no canal Coração de Fora. Hoje a gente vai falar sobre o desfibrilador externo automático, o DEIA. Para que serve? Onde deve estar presente? Como utilizar? Bom, o DEIA é esse aparelhinho aqui, ele é um desfibrilador. Portanto, para que ele serve? Um atendimento de parada cardíaca extra-hospitalar, feito pelo leigo, ele vai detectar se aquela vítima está com aquele que é o principal ritmo de parada cardíaca, a fibrilação ventricular. E se tiver, ele vai possibilitar a descarga de uma energia forte para poder reverter essa arritmia. Muito bem, onde deveriam estar os DEIAs, os desfibriladores? As leis são muito heterogêneas. Por exemplo, em São José dos Campos, estádio onde eu vivo, é lei, é obrigatório ter um desfibrilador externo automático em todo local que circulem mais de 3 mil pessoas no dia. Ou então, naqueles locais onde concentrem, num único momento, mais de 1.500 pessoas. E aí entra, não só o aeroporto, escolas, shoppings, mas entram condomínios, entram academias, ou seja, locais que circulam uma grande quantidade de pessoas. E para que serve, então, o desfibrilador? Como utilizar? Bom, primeiro lembrando que o desfibrilador, ele é para o leigo utilizar. É para você que está assistindo esse vídeo, não é para o médico, é para o leigo utilizar, é para quem presencia a parada cardíaca. É um aparelho simples, existem várias marcas, vários formatos e cores, mas todos eles têm uma característica em comum. E qual é? A facilidade do uso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui a sequência do atendimento, depois a gente vai parando, né? Mas qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro, apertar o botão de ligar. Eu vou deixar aqui o ideia bem próximo do meu microfone, quem sabe assim vocês conseguem ouvir direitinho. Vamos lá, então? Peguei o ideia, lembra, eu estou atendendo uma vítima de parada cardíaca. Eu já fiz o passo 1, né, que avaliei, o local estava seguro, chamei, a vítima não respondeu. Lembra? Liguei para 192, chamei ajuda, chamei ambulância e pedi para alguém sair correndo na vizinhança procurar um desfibrilador externo automático. Voltei, abri a camisa, a vítima não respirava, logo imaginei. É uma parada cardíaca. Comecei a compressão. Bom, tudo isso você já viu nesse vídeo que está passando por aqui. Se não viu, acessa lá que tem com detalhes a sequência. E lá naquele vídeo a gente para exatamente na chegada do desfibrilador externo automático. Quando chega o desfibrilador, se só eu sei utilizar, eu paro o que eu estou fazendo, paro a compressão e vou usar o desfibrilador. Como que tudo começa? Aperta o botão, liga. Aqui tem uma luz piscando. Só tem uma única entrada para encaixe dos eletrodos. Vou desligar um pouquinho. Bom, você reparou que enquanto eu não faço esse passo, ele não vai adiante. Então, os eletrodos são pás autocolantes. Como é para o leigo utilizar, aqui na pá, talvez você consiga enxergar, tem um desenho de onde deve ser colado. Lembra, não vai colar em cima da roupa, tem que ser em cima da pele. Se for mulher, não tem jeito. Tem que tirar o top, o sutiã, porque vai colocar em cima da pele. Qual é a posição preferencial para a colocação? Vou trazer aqui, mostrar o manequim para vocês aqui. Onde é que a gente vai colocar uma das pás, essa daqui, eu vou colocar na região torácica direita alta. Aqui, bem aqui. E a outra pá, essa daqui, eu vou colocar na região torácica esquerda baixa, embaixo do mamilo esquerdo. Dessa maneira. Qual que é a ideia, pessoal? Quando um choque sai de uma pá e vai para outra, quando for realmente apertar o botão para dar choque, ele encontra quem no meio? O coração. E aí ele desfibrila esse coração. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência, então. Eu posicionei as pás. Muito bem. Encaixei o eletrodo na entrada, perto da luz que pisca. Lembrando que alguns déias, algumas marcas, já vem com o eletrodo encaixado. Beleza? E aí nós vamos para o próximo passo. Vamos ver o que ele vai falar. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Aqui ele está procurando a fibrilação ventricular, aquele ritmo de parada. Choque recomendado. Carregando. Ele achou a fibrilação. Afaste-se do paciente. E como ele achou a fibrilação, ele gerou carga aqui. Administre o choque agora. Aqui é o botão de choque. Enquanto eu não apertar, ele não vai me deixar quieto. Antes de apertar, o que eu tenho que fazer? Eu estou afastado. Todo mundo está afastado. Choque no 3. Todo mundo afastado. 1, 2, 3. Pressione o botão laranja. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Muito bem. A partir desse choque, eu volto à vítima e continuo a compressão. E fico de maneira ininterrupta. 100 a 120 vezes por minuto. 5 a 100 centímetros de profundidade. Permitindo o retorno da caixa torácica. O Deia tem um cronômetro dentro dele. Quando der 2 minutos, ele vai falar. Pare a ressuscitação. Analisando o ritmo cardíaco. E aí, qual é a resposta que ele pode me dar? Choque indicado. Carregando. Não toque o paciente. Por quê? Quando ele fala choque indicado, ele achou a fibrilação ventricular. Portanto, não deu certo o primeiro choque. Vamos dar o segundo choque. Mas lembra, sempre, antes de dar o choque, eu estou afastado. Todo mundo afastado. Vou dar o choque no 3, 1, 2, 3. Por que essa fase é importante? Porque se eu dou o choque, eu não estou encostado na vítima. Mas tem alguém aqui encostado e essa pessoa leva o choque. Esse choque, claro, não é frequente, mas pode ser fatal. Portanto, antes de apertar o botão para dar choque, lembra. Não é para ter medo do aparelho. O aparelho é para o leiro. Mas antes de apertar o botão para dar choque, certifique-se de que não tem ninguém encostado na vítima, inclusive você. Muito bem. Depois de dois minutos, ele falou ritmo choque indicado, carregando e aí você faz o mesmo passo. E se por acaso ele falar choque não indicado? Se ele falar choque não indicado, pode ser duas situações. Ou algum outro ritmo de parada cardíaca, que não a fibrilação ventricular. E aí realmente não tem como dar choque, é só fazer a compressão. Ou então o paciente voltou a vir, o coração voltou a bater. Mas você, leigo, não vai saber qual das duas situações é. O que tem que fazer? Voltar à compressão. E você só vai parar a compressão a partir do momento que a vítima responder, respirar ou falar. Tudo bem? Até que se prove contrário, ela está em parada cardíaca. E você vai continuar a fazer a compressão. Bom, essa é a forma de utilização do DER. Existem algumas situações especiais. Como, por exemplo, um indivíduo que tem o tórax molhado. Porque estava jogando bola, porque estava em uma academia, porque estava em uma piscina e o tórax está molhado. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Antes de aplicar as pás, seca o tórax. Seca direitinho. Limpa ele, mas muito rápido. Afinal, a vítima está em parada cardíaca. E aí sim, aplica as pás. Claro, se a vítima estiver em uma poça, ou estiver em um local que está com bastante água, tenta tirar a vítima de lá. A rigor, a American Heart fala o seguinte. Se for uma poça pequena, não tem problema. Ainda que você esteja em contato com a poça. Mas, cá entre nós, não custa nada. Arrasta a vítima para fora da poça e choca. Melhor assim. Uma outra situação especial, e que é mais rara, mas pode acontecer, é um tórax com muito pelo. Se houver muito pelo no tórax, a pá pode não colar adequadamente. E se ela não cola, ela não detecta a vítima. O que fazer, então? Ou você aperta firmemente a pá e puxa, e aí vem aquele tufo de pelo e você joga fora aquela pá e pega um outro jogo de pás do Deia para colocar no local que agora já está sem pelo. Agora, cuidado. Para você fazer isso, você tem que ter certeza que tem um outro jogo de pás. Ou então, se você não quer descartar a pá, e a pá realmente é muito cara para você ir jogando fora, né? Você tira com cuidado a pá, passa uma gilete, passa uma lâmina, e aí coloca a pá no local que você fez aí a tricotomia. Perfeito? Ponto importante. Uma vez colocado a pá, quem tira essas pás? Suporte médico avançado. Ah, mas a vítima acordou, está bem, está querendo andar. Ah, não. Essa vítima fica deitadinha, esperando a ambulância chegar, com as pás no peito. Não podemos tirar as pás. Por que isso? Porque se ela tiver uma nova parada cardíaca, já está com a pá no peito e a gente vai chocar o quanto antes. Lembre-se, pessoal. A desfibrilação precoce é um dos 5 elos da cardíaca de sobrevivência da American Heart Association. Ela é extremamente importante. As duas coisas que mais salvam vidas são compressão eficaz e desfibrilação precoce. Beleza? Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, que você aí de casa já tenha uma noção de como utilizar um desfibrilador externo automático, DEA, e lembre-se, isso é para vocês, é para o leigo, vocês podem utilizar. Tudo bem? Bom, o meu muito obrigado, mais vídeos virão por aí, já deixando o convite, aparecendo aqui embaixo a minha página no Instagram, arroba brpedrodutine, lá a gente acaba fazendo vídeos com mais frequência, dando mais dicas, acessa lá e é isso. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Um abraço.